O Evangelho segundo o Espiritismo Não vim destruir a lei Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão Até que não se cumpra tudo quanto está na lei Até o último jota e o último ponto Moisés Há duas partes distintas na lei mosaica A lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai E a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés Uma é invariável A outra é apropriada aos costumes e ao caráter do povo E se modifica com o tempo A lei de Deus está formulada nos dez mandamentos seguintes Eu sou o Senhor teu Deus Que te tirei da terra do Egito Da casa da servidão Não terás deuses estrangeiros diante de mim Não farás para ti imagens de escultura Nem figura Nem figura alguma de tudo que há em cima no céu E do que há embaixo na terra Nem de coisa que haja nas águas debaixo da terra Não adorarás nem lhes darás Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão Lembra-te de santificar o dia de sábado Honrarás o teu pai e a tua mãe Para teres uma dilatada vida sobre a terra Que o Senhor teu Deus te há de dar Não matarás Não cometerás Não cometerás adultério Não furtarás Não dirás falso testemunho contra o teu próximo Não desejarás a mulher do próximo Não cobiçarás a casa do teu próximo Nem o seu servo Nem a sua serva Nem o seu boi Nem o seu jumento Nem outra coisa alguma que lhe pertença Esta lei é de todos os tempos E de todos os países E tem, por isso mesmo, um caráter divino Todas as demais São leis estabelecidas por Moisés Obrigado a manter pelo temor Um povo naturalmente turbulento e indisciplinado No qual tinha de combater abusos arraigados E preconceitos adquiridos E preconceitos adquiridos durante a servidão no Egito Para dar autoridade às suas leis Ele teve de lhes atribuir uma origem divina Como o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos A autoridade do homem A autoridade do homem devia apoiar-se sobre a autoridade de Deus Mas só a ideia de um Deus terrível Podia impressionar homens ignorantes Em que o senso moral E o sentimento de uma estranha justiça Estavam ainda pouco desenvolvidos É evidente que aquele que havia estabelecido em seus mandamentos Não matarás E não farás mal ao teu próximo Não poderia contradizer-se Ao fazer do extermínio um dever As leis mosaicas propriamente ditas Tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório Tchau